Vou ter que repetir a mesma coisa porque a gravidade é tanta que nós não nos cansamos de a denunciar. Sou pena de ser repetição de facto, mas de facto também as violências que sucedem são repetições e nós temos que o dizer. Nós propomos a eliminação desta alteração porque desde logo no seu número 1 do artigo prevê o embaratecimento do despedimento com a sua aplicação e aos artigos 364 e 366 que prevê o roubo nas indenizações por despedimento e fica também mais uma vez a nu decisão de alterar o roubo na indenização para todos os contratos. Depois, no que diz respeito ao ponto número 2 do artigo e ao número 2 do artigo 375, o que se refere aqui é de facto a consagração legal de que é possível existir despedimento por inadaptação sem ter existido alterações no posto de trabalho. E portanto nós entendemos que é inaceitável esta proposta porque o que aqui se diz é que em caso de despedimento por inadaptação na situação referida no número 2 do artigo 75 e o número 2 do artigo 375 é exatamente aquela em que pode haver despedimento sem alteração do posto de trabalho, a denúncia por parte do trabalhador pode ter lugar após a comunicação referida na alínea B do número 2 que é designadamente a proposta de que garantir a política do fato consumado em que o patrão com o dinheiro a mão paga a indenização e o trabalhador aceita esse despedimento e portanto nós entendemos que é inaceitável e por isso propomos esta eliminação.